Sou um passarinho que nunca voa Nem sai do iniu só pra te aquecer Nesse friozinho Pois nem um segundo meu beijinho Ficar sozinho pra não sofrer Meu tipo de amor não existe mais Dizem que se acabou, se eu não dou carinho Eu não sinto mais Se você não vem me ver, mas se está pertinho Dá um beijinho, ai Do Val eu quero mais Meu tipo de amor não existe mais Dizem que se acabou, se eu não dou carinho Eu não sinto mais Se você não vem me ver, mas se está pertinho Dá um beijinho, ai Eu quero mais Vamos ver, menino Ai, 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 ai Menina, sou seu amor Ai, 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 ai Aonde você for eu vou Ai, 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 ai Te dou meu amor, te dou meu calor Onde você for Vou pra sua Casa boa, hein? Ai, 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 ai Menina, sou seu amor Ai, 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 ai Pra onde você for eu vou Ai, ai, ai Te dou meu amor, te dou meu calor Onde você for Vou pra sua casa Vamos simbora Essa parte eu não acho mais Só no outro, vai Vai, vai do Val Ô, 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 ô Ô, 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 ô Ah Comi o dia, né? É Ô, 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 ô Ô, 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 ô Ah Bora no, porquê, mano No, você vai restar Vai Ô, 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 ô Ô, ô, ô Ô, ô, ô Ah 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 Ô, 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 ô Ô, ô, ô Ô, ô, ô Ah Vai você Inspira a mão do meu Forrozinho bom Ei, sete, vai embora Onde você for E não, não, sim, não, vai E não, e não E não, não Quer pausa, vai Oi Uou Tch, 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 tch 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 Ai, 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 ai ah, ai, 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 ai. ai, 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 ai,